Se eu tiver contato com uma pessoa positivada para influenza, o que eu devo fazer? Bom, o contato hoje em dia, apenas o contato, não é critério de isolamento, nem tampouco de colher o teste. Nós não colhemos testes de pessoas assintomáticas. Na verdade, a gente espera que as pessoas tenham guardado as medidas de precaução. Então, é observação do início de sintomas ou não. E esperamos que as pessoas estejam vacinadas e que, mesmo que desenvolvam sintomas, que sejam casos leves. Temos mais uma alta de casos de Covid. Isso significa que as vacinas são ineficazes? A gente tem uma alta por conta de que as pessoas aglomeraram mais, de comportamental mesmo. Mas a vacina tem sido eficaz porque nós não temos visto o aumento do número de internações. Assim, até tivemos pelo aumento do número de casos, mas não o aumento do número de óbitos, por exemplo. Ou de casos graves, casos que necessitem de terapia intensiva. Então, um pouco diferente das primeiras ondas da pandemia, a gente não tem visto casos com muita gravidade. Então, casos de menor gravidade. Apesar da gente estar tendo um grande número de casos, nós não estamos tendo um grande número de casos graves. Que necessitem de terapia intensiva, por exemplo, como tivemos nas primeiras ondas. Isso é algo diretamente relacionado à vacinação da população. Legenda Adriana Zanotto